Está começando o nosso Fora de Quadro, que é o espaço aqui no Plano Sequência, dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica, além de comentar sobre as principais estreias do mês. E nesse segundo programa a gente vai falar sobre a indicação brasileira para o Oscar 2020, A Vida Invisível de Karim Ainuz, e a gente vai falar também sobre as indicações já anunciadas de outros países e sobre o retrospecto do Brasil na premiação. E aí, para falar aqui comigo, eu estou com o Fernando e o Leandro. E aí, gente, beleza? Belezura, Pedro. Estamos aí mais um Fora de Quadro, né? Já vai falar mais um Plano Sequência. Fora nossa. Na última terça-feira, dia 27 de agosto, na sede da Cinemateca Brasileira, a comissão formada pela Academia Brasileira de Cinema e presidida pela cineasta Anamuilaé, escolheu A Vida Invisível como candidato brasileiro a uma vaga no próximo Oscar de Melhor Filme Internacional. Baseado no premiado romance homônimo de Marta Batalha, A Vida Invisível conta a história das inseparáveis irmãs Eurídice e Guida, que vivem espremidas entre seus sonhos e a moral conservadora da família no Rio de Janeiro dos anos 1950. O filme teve sua premiere mundial no Festival de Cannes, tendo vencido a amostra Uncertain Rigar, e mais recentemente, a Amazon comprou os direitos de distribuição nos Estados Unidos, já avisando a campanha para o Oscar. No Brasil, o filme deve estrear dia 31 de outubro, e antes disso, ainda em setembro, será exibido no Festival de Toronto. A indicação de A Vida Invisível e Histórico Brasileiro no Oscar são os temas do Foda de Quadro desse mês. E eu queria justamente começar perguntando para vocês o que vocês acham da indicação como um todo? Nenhum de nós viu o filme ainda, ainda não entrou em cartaz. Mas o que vocês acham da indicação? Acho que o principal concorrente ali era uma lista com 12, mas o grande principal era Bacurá, o que a gente vai falar já na sessão em cartaz. Mas o que vocês pensam dessa indicação? E como vocês veem a Vida Invisível chegando para o Oscar do próximo ano? Bom, eu que já vi Bacurá, eu imagino, eu imagino, Bacurá, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas por ser um filme de gênero, eu acho que ele... E tem uma questão ali também, que aí talvez seja um pouquinho disparo, eu não vou abrir agora, mas quem for ver vai perceber que tem uma questão da forma como retrata o estrangeiro, em especial os americanos, que talvez possa criar um certo atrito ali com o pessoal da academia, o pessoal mais conservador, talvez. Então, talvez essa escolha, que é um filme um tanto mais moderado, um melodrama, o próprio Carim fala que é um melodrama tropical. Eu acho que, nesse sentido, a gente pensar na política por trás da indicação, talvez seja uma indicação que agrade mais a academia do que Bacurá. Não querendo colocar comparativo entre os dois, até porque eu não vi o Vida Invisível. Mas pensando na história do filme, eu acredito que ele seja mais acessível para um público maior, como é o caso dos votantes ali da academia. E também tem outros fatores que possam contribuir, como o fato do Rodrigo Teixeira ter envolvido na produção, como também tem o fato da Amazon ter comprado os direitos. Acho que isso daí também dá uma alavancada também na questão de fazer essa escolha uma escolha talvez mais segura. O Carim Enu, ele é um diretor, não sei o que vocês acham dele, da obra dele como um todo, mas sempre foi um diretor que eu admirei muito. Acho que eu gosto de praticamente todos os filmes que ele fez até aqui. Desde lá, Madame Satã, O Céu de Sueli, até filmes como O Abismo Prateado, que não foi muito bem falado quando estreou. É um filme que eu gosto bastante. O Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que ele co-dirige com o Marcelo Gomes. É um diretor com uma estrada muito longa, muito grande. E eu acho que ele é um diretor de peso. Acho que pela primeira vez nos últimos anos, a gente tem dois filmes disputando pau a pau para ser indicado pelo Brasil para disputar o Oscar. Acho que tanto o Bacurau quanto a Vida Invisível eu acho que teria agradado a todo mundo. Acho que só se viesse uma surpresa, sei lá, tipo simonal, que a gente não ia curtir muito. Mas acho que estava meio difícil. Por mais que a gente esteja vivendo em um ambiente político muito complicado, como a gente falou até no último programa, sobre o ensino e tudo mais, eu acho que seria meio difícil não indicar um dos dois. Vamos lembrar no passado o que foi o grande circo místico, que foi uma tragédia na questão do que tinha para ser escolhido e da escolha que foi feita. Sei lá, é triste pensar isso, mas também não me surpreenderia se fosse indicado um outro filme, dado o cenário. Nesse sentido, os votantes eram mais... Não eram os malucos do ano passado. É, a lista ali da comissão estava melhor, realmente. Talvez nesse sentido... Talvez a surpresa não fosse tanta assim. Mas, sei lá, no Brasil de hoje tudo é possível. E assim, claro, como a gente não viu o filme ainda, a gente não pode falar muito sobre o que a gente acha dele. A gente está conjecturando com base no que já saiu e no fato do filme ter vencido um certo enrigar, ter tido os direitos de distribuição comprados pela Amazon, que, para mim, eu acho que é o maior indicador de que está sendo bem recebido, está sendo bem vendido lá fora. O filme vai estrear no Festival de Toronto. Mas, voltando um pouquinho para outras indicações brasileiras, eu acho que, recente, o caso mais emblemático é o caso de Aquários, né? Ali em 2017. Que, assim, resumindo, é uma história já batida, mas o filme estreou em Cannes, né? O filme do Kleber Mendonça. Estreou em Cannes e aí, durante esse período, era o período onde estava acontecendo o processo de impeachment aqui no Brasil. E a produção do filme, o próprio Kleber, os atores, foram à premiere do filme com cartazes, dizendo, ó, parem o golpe no Brasil, está sendo arquitetado um golpe de Estado no Brasil. E aí, alguma parte da crítica recebeu isso de forma muito negativa. E acho que o grande nome aí foi o Marcos Petruccelli, né? Que, assim, foi bem enfático. Enfim, o próprio Reinaldo Azevedo chegou a falar que as famílias de bem não deveriam ver esse filme, deveriam boicotar, etc. E aí, coincidentemente, alguns meses depois, quando a comissão foi instaurada, o próprio Petruccelli era um dos membros. Se eu não me engano, acho que ele era o presidente. E aí, acabou que, do nada, surgiu O Pequeno Segredo, que é um filme que, até hoje, eu não conheço ninguém que tenha visto. Assim, um filme que surgiu meio de repente, se apoderou ali do espaço, até porque muitos outros filmes desistiram, né? O próprio Boi Neon, que vinha forte. O filme da Muilaer, que a gente comentou. O que conta o caso do Menino Pedrinho, né? Que a gente até falou, inclusive, no podcast. O Mãe Soa Uma e Sobregaro tava tentando lembrar o nome. E acabou que sobrou Pro Pequeno Segredo. Enfim, o filme não foi muito longe. Mas aí, já puxando esse histórico recente, eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que o fato do Brasil não ter ainda um Oscar de filme estrangeiro, no caso agora, filme internacional, tem a ver com as escolhas que são feitas? Tem a ver com o momento, né? De como os filmes ali se colocam, às vezes, diante de concorrentes mais fortes, independente da nossa qualidade? Ou realmente falta pra gente esse status de filme oscarizável, sabe? O que não necessariamente quer dizer que o filme é bom ou ruim, tá? Só considerando aqui o cinema como essa... O Oscar como essa grande festa do cinema mesmo. Eu acho que são muitos fatores, né? Que levam o filme chegar ali numa lista de cinco, né? Filmes do mundo inteiro sendo indicado na premiação mais badalada, né? Do mundo, assim. Eu acho que o fator mais importante, assim, eu acho que é uma questão de grana mesmo, assim. Eu acho que isso que você comentou, né? Do A Vida Invisível ter sido... Tá com a Amazon, né? Distribuindo lá fora, assim. Eu acho que isso é um peso muito grande, assim. Talvez seja o fator da gente ficar mais otimista, né? Sei lá... Desde sempre, assim. Pra um filme nosso, aqui do Brasil, tá sendo indicado por lá. Porque não é fácil, né? Você conseguir fazer com que o seu filme seja visto pelas pessoas e chamar atenção nesse sentido, né? E eu acho que um segundo fator é uma questão, assim... Não em relação à qualidade, assim. Porque a gente sabe que o cinema brasileiro é um cinema fantástico. É um cinema muito rico, muito diverso. Mas aí é uma questão de prestígio também lá fora, né? E como é que a gente conquista prestígio lá fora? Com políticas públicas, né? Aqui dentro. Então, assim, se a gente teve um período muito frutífero ali na década de 60, com o cinema novo, né? E tem que lembrar que o Pagador de Promessas, né? Que chegou a vencer a Palma de Ouro em Cannes foi o primeiro filme a conquistar essa indicação pro Brasil, a Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1963, o filme do Anselmo Duarte. E aí a gente teve outros também nessa linha, na época, bem cotados também. Filmes muito prestigiados em outros festivais, em Cannes, em Veneza, enfim. E o que a gente vê é que, né? De uns anos pra trás, assim, sei lá, de uns 10 anos pra cá, a gente vê essa retomada de um prestígio do cinema brasileiro lá fora, muito por conta das políticas públicas desenvolvidas aqui. Então, eu acho que essa combinação de fatores é o que faz a gente poder chegar lá, né? Poder almejar alguma coisa. A gente precisa lembrar que o Oscar não é um critério objetivo de qualidade, não é igual, sei lá, escola de samba, onde você tem os requisitos, sei lá, os... Ai, gente, como que fala? Como eu tô acompanhando bastante o Carnaval. Os quesitos, e aí vai dando notas, e aí vai chegar no número final e quem tiver a maior pontuação ganha, sabe? Não é bem assim que funciona. Então, por exemplo, você pega esse filme aqui, A Vida Invisível, tem todo um trabalho pra poder fazer com que esse filme estreie, não só estreie, mas estreie por um período onde as pessoas possam assistir, onde possam se falar do filme, onde ele possa chegar nas pessoas que vão votar. Então, é um trabalho que envolve um custo que é muito alto, um custo que é difícil custear aqui. No caso, vai ter o Apolite da Amazon, que é uma gigante. Então, vai contribuir pra que esse filme seja visto. Mas, como o Leandro falou, sem essa grana, sem esse dinheiro por alguém que invista no filme, pra esse filme ser visto lá fora, é impossível o filme chegar e as pessoas lembrarem dele durante a premiação e votarem no filme. O filme pode ser maravilhoso, mas se as pessoas não assistirem, as pessoas não vão votar nesse filme. Então, acho que é mais ou menos essa questão. Questão de qualidade não é que a gente já conhece, a gente sabe que... Até porque a gente pensar em qualidade são cinco filmes indicados. Muitas vezes tem outros filmes que são bem questionáveis. Então, a gente vê que não é só questão de qualidade da obra. Incite que a gente tá por trás. Até questão de nome envolvido também. Às vezes, um produtor grande... A gente tem essa vantagem agora que a Fernanda Montenegro, que está no elenco, e ela tem um peso, né? Ela já foi indicada e, assim, injustamente não venceu um Oscar, sabe? Pra muita gente, ela é praticamente uma vencedora de um Oscar porque aquele Oscar tinha que ser dela. Talvez isso... Só porque, falando da Fernanda Montenegro, o Cidade de Deus chegou a ser indicado a... Ah, não, desculpa. Cidade de Deus. Falando do Central do Brasil. Central do Brasil. O Central do Brasil, ele foi, né? Enfim... Foi indicado, né? A melhor filme estrangeiro, assim. E também foi indicada a melhor atriz, como você falou. Então, eu acho que esse... Sim. A própria presença dela é um fator importantíssimo, assim. Eu acho que a Fernanda Montenegro, ela vem sendo, sobretudo nos últimos anos, homenageada num nível absurdo, assim, super merecido. e eu acho que chegar lá com esse filme, com esse peso, eu acho que só acrescenta as chances, né? Não muito tempo atrás, ela ganhou um Emmy, inclusive, né? Por uma minissérie que ela fez na Globo. E lembrando que o Central do Brasil, ele é uma coprodução, né? Brasil-França. E o Leandro mencionou O Pagador de Promessas, né? De 63. Mas, três anos antes, ainda em 60, o Brasil não só teve também uma indicação, também numa coprodução, uma coprodução franco-ítalo-brasileira, né? Que é o Orfeu Negro. Como ganhou, né? Assim, o filme foi indicado pela França, mas era, de certa forma, uma coprodução, que, inclusive, pode ser também um caminho pra fazer com que a gente chegue mais lá, né? Porque, assim, se a gente for contar só Itália e França, a Itália tem 14 estatuetas, e a França tem 12, assim, são, de longe, os países que mais ganharam. E o Orfeu Negro dá um filme que fez o Brasil falado em português, né? É, então, assim... Com atores brasileiros. Atores de equipe também, né? É, assim, é um Oscar brasileiro, mas o que ele não veio pro Brasil? Então, é, fica, fica aquela coisa... Por exemplo, o ano passado com... Me Chame Pelo Seu Nome, sei lá, cara, poderia ter ido pro Rodrigo Teixeira. Beleza, ele foi produtor. Sei lá, mas eu não consigo ver um Oscar, esse prêmio como sendo um prêmio brasileiro, sabe? Não consigo, tipo, apesar de ter sido uma produção que tem ali um brasileiro envolvido, mas, sei lá, não é... Claro, pode ser um preciosismo, assim, mas é uma coisa que eu não sinto que seja um Oscar brasileiro. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês também, porque muito se fala dessa coisa, desse argumento de que determinado filme seria mais palatável à academia do que outro, né? Então, assim, só pra pensar num histórico também. A última vez que o Brasil esteve na shortlist, né, dos selecionados pra... pro melhor filme estrangeiro no Oscar foi em 2008, com o ano que meus pais saíram de férias. E eu lembro que, nesse ano, o filme, ele tava concorrendo com Tropa de Elite, né, o primeiro Tropa de Elite, né, de 2007. E muito se falou, ah, mas por que não o Tropa de Elite, né, que é o filme mais poderoso nesse sentido, assim. Eu acho que a gente pode trazer essa mesma discussão pra hoje, né, no fato do A Vida Invisível ser um melodrama, né, um filme que, teoricamente, estaria mais aliado ao que os votantes gostariam de ver, né, do que Bacurau, né, que é um filme catártico, um filme que mistura gêneros e tudo mais, um filme com uma alegoria política muito forte. Então, assim, eu queria entender de que maneira esse argumento vocês acham que é um critério que deve ser levado em conta, realmente, assim, nessa escolha, ou ele pode servir a uma agenda meio conservadora, também, em alguns momentos, né? Eu vou responder primeiro, vou responder rapidinho, também pedi pro Fernando fazer suas considerações pra gente não estourar muito aqui o nosso tempo, mas, assim, uma coisa que eu venho comentando há algum tempo é justamente isso. Eu sinto que o Brasil sempre tenta apostar muito em o que a gente acha que os votantes vão gostar, e aí tentam encaixar esses filmes que são mais americanizados, e, assim, pra mim, cara, se eu tenho milhares de filmes sendo produzidos de forma industrial, enlatada mesmo, em Hollywood, por que eu vou precisar de um filme que não é falado em inglês que vai ser um filme próximo daquilo, sabe? Eu acho que o próprio Oscar de filme estrangeiro, agora filme internacional, é uma pequena ponta de dizer, beleza, a gente tem a nossa indústria, mas eu vejo também alguma coisa de fora e que não é a França ou a Itália, porque, assim, a indústria americana tá muito ligada com a França, com a Itália, um pouco menos com Portugal, com a Espanha, mas também, e a gente que tá aqui perto tem uma ligação muito pequena, e eu acho que uma prova disso é o Cidade de Deus, assim, que correu por fora, é um filme que fala de uma realidade própria, é um filme muito próprio brasileiro, eu acho que é difícil enxergar esse filme em outro lugar, talvez em alguns guetos ali da África, talvez alguns países da América Central, mas é uma coisa muito própria, muito particular, e que deu certo, assim, um filme que mistura elementos de ação com certo drama e traz também uma pegada política, e chegou, direção, roteiro, montagem, fotografia, e chegou forte, assim, por alguns instantes a gente chegou a sonhar mesmo que ia vir alguma coisa, acabou não vindo, mas eu acho que pra mim o caminho é esse aí, o que você acha, Fernando? Cara, eu acho, pegando o exemplo de Cidade de Deus, eu não consigo, eu não consigo compará-lo com Bacurau, eu acho que Bacurau é uma coisa, é difícil falar sem dar muito spoiler, mas eu acho um filme difícil, cara, é difícil falar sem entrar muito detalhe do, do, do enredo do filme, ou contar com algum tipo de spoiler, mas eu ainda acho Cidade de Deus muito limpo, muito limpinho, assim, pra academia, eu acho que é um filme que eu vejo a academia assistindo aquela, aquela visão que a gente tem da academia conservadora, eu consigo ver eles assistindo Cidade de Deus e gostando, e ok, é como são as favelas do Rio, é como funciona a violência urbana nas grandes cidades do Brasil, mas vendo Bacurau, que é uma pegada bem diferente, mistura gêneros, muito, muito horror, não sei, eu ainda, eu ainda, eu ainda fico naquela coisa política e tacanha também, mas infelizmente, se você quer, se a gente quer, se a gente almeja chegar nesse tipo de premiação, eu acho que ainda fica com uma escolha de algo mais, algo que, que vai chocar menos o público nesse sentido. Entendi. É, acho que eu, meio alinho também, com isso que o Pedro falou, assim, deixa a gente parar com essa coisa de ficar vendo qual é a, tentar readequar as coisas e, enfim, escolher logo o que é o melhor filme, né, enfim. Então, é, dane-se, assim. É, no mundo perfeito seria isso, né, nosso mundo ideal seria isso, mas infelizmente, é, sei lá, também aquele negócio, se a gente não começar a aparecer, ninguém vai ver, então, sei lá, a DP, é, então começa, começa com, vendo o Vida Invisível agora, pra daqui a dois anos a gente conseguir colocar o filme que, que realmente a gente acha, eu não vi o filme ainda, não dá pra saber, mas, cara, Bacurau entraria fácil. É, mas de todo modo, acho que a gente tá, tá bem representado também, assim, e, e, e só pra, Ah, com certeza, com certeza. E só de ter dois filmes, é, só de ter dois filmes com potencial de estar ali, já, já é um, certeza, um grande, só pra, pra, enfim, aglutinar aqui o nosso papo, assim, só pra elencar, é, alguns filmes, né, porque o Brasil, ele foi, foi indicado quatro vezes, né, melhor filme estrangeiro, assim, que foi o Pagador de Promessas, que eu tinha falado, né, é, do Anselmo Duarte, é, depois foi o Quatrilho, do Fábio Barreto, enfim, né, todo mundo já esqueceu, depois o Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, e depois, em 99, com Central do Brasil, do Walter Salles, né, então, desde então, é, a gente não tem uma indicação como essa, assim, é, mas acho que tal qual o Anselmo Duarte falou na época, né, que ele foi indicado com o filme, é, acho que também dane-se o Oscar, o que que é o Oscar, assim, o que que importa também, em última instância, esse tipo de coisa, assim, óbvio que traz prestígio, alimenta e justifica, é, a atuação do cinema brasileiro, como indústria, como mercado, mas, assim, no fim das contas, o Oscar mesmo não quer dizer nada, né, mas é isso aí. É, no fim das contas, é aquele meme, é, quer dizer que ela te deu oito facadas, e você ainda voltou pra ela, é a gente com Oscar todo ano, né, a gente reclama, mas tá sempre lá comentando, assistindo, palpitando, e já partindo aqui, pra o nosso bloco seguinte, a gente vai falar um pouquinho, sobre o que tá em cartaz, mais o que que tá aí nos cinemas, aproveitar a empolgação do Fernando, queria pedir pra ele comentar um pouquinho, acho que sobre a grande estreia, né, nacional, estreou agora no finalzinho de agosto, comecinho de setembro, mas deve continuar povoando aí as falas de cinema, que é o Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, então comenta aí, Fernando, o que que você achou do filme? o Bacurau teve a maior pré-estreia da história do cinema nacional, porque ele tá em, ele tá em pré-estreia pelo menos umas quatro semanas, cara, impressionante, como a pré-estreia desse filme é longa, tá ligado, tipo, ele foi, ele teve uma pré-estreia em São Paulo, depois ele teve uma pré-estreia em algumas cidades do Nordeste, depois ele voltou pro Rio, depois ele foi pra São Paulo, depois ele, depois teve uma sessão que foi estendida, que era só pro final de semana, depois foi pra outro final de semana, mas, cara, ai, tentar falar desse filme sem spoiler vai ser uma luta, mas o que dá pra dizer é, cara, o Kleber Mendonça, ele, ele fez aquilo que ele vem, ele vem, sabe, planejando fazer desde, sei lá, dez anos atrás, que ele foi na entrevista, e você vê o, o cuidado que ele tem com cada detalhe do filme, com cada personagem, e, e é um filme, é, de personagem assim, sabe, é, você pega qualquer entrevista assim, do Kleber e do Juliano, com eles, eles vão contando o filme, e como eles vão falando dos personagens do filme, acho que isso que é o que faz o filme ser interessante, porque, ele, ele tem essa, essa coisa do, do mistura, da mistura de gêneros, mas ele presta atenção, nos detalhes de cada personagem, é isso que faz a história girar, se você pegar o filme, e ignorar esses detalhes, esse, o background de cada personagem, você, você não vai entender muito do, da mensagem que o filme quer contar, e são vários personagens, riquíssimos, cara, riquíssimos, 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 daria pra ficar, tipo, o dia inteiro falando de cada um, e a sala, tipo, vibrando a cada, a cada ação, assim, do, do filme, parecia, eu nunca tinha visto, uma comoção tão grande, num filme nacional, foi uma coisa assim, eu até achei surpreendente, assim, a forma como o público recebeu, essa história, e como o público reagiu, com as, com as ações tomadas, por isso, muito bonito, ver, enfim, quem tá acompanhando as postagens do Klebre, do Juliano, nas redes sociais, né, da reação, do público, nas sessões, não só nas sessões, nos cinemas comerciais, né, de pré-estreia, mas também, é, as sessões que eles fizeram, nas locações que eles filmaram, lá no sertão do Ceridó, e várias outras exibições, meio ao ar livre, assim, você vê as fotos da galera, e você quase, sente o clima, é, sente a tensão, sente a comoção, é, daquelas, daquelas, dessas sessões, só por ver as fotos, assim, é, é, não, não, é lindo, e assim, durante essa sessão, muitos dos, muitos dos, não atores que participaram do filme, estavam lá presentes, sabe, é, é lindo você ver, o que o cinema consegue movimentar, e, uma cidadezinha minúscula, assim, minúscula, 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 e o Kleber fez questão, e o Juliano fizeram questão, de utilizar cada milímetro daquela cidade, cara, tudo que a cidade tinha, eles, os dois conseguiram filmar, botaram no filme, deram, deram, deram história, colocaram no enredo, é, é uma cidade, assim, tipo, que, provavelmente vai virar, de alguma maneira, um, um polo turístico cinematográfico, porque, é uma coisa impressionante, o que eles fizeram, ali dentro. Ô, Fernando, só pra, deixar você falar mais um pouquinho do filme, é, é o segundo filme, né, o primeiro longa do, do Juliano Dornelis, né, ele já vinha trabalhando com o Kleber, né, ele fez a direção de arte do Som ao Redor, do Aquarius também, do Recife Frio, né, do próprio Kleber, e aí agora ele assume essa co-direção, como que você enxerga essa parceria dos dois, né, o Juliano como diretor, ele só tem um curta, e agora esse longa, mas assim, como que você enxerga esse relacionamento entre os dois, dentro do filme, assim, como que a identidade, que a gente conhece bem do Kleber, né, especialmente falando do Aquarius, o último filme dele, como que você enxerga ela dentro aqui do Bacurau, e como que esse filme aglutina os dois ali dentro, como co-diretores? Eu não sei, na questão da direção, que os dois, além de eles dividirem a direção, o roteiro também é dos dois, e no roteiro você vê muito desse, desse trabalho de personagem do próprio Juliano, e o Kleber, ele tem uma coisa, ele tem uma maneira satírica, de tratar os personagens dele, que não são personagens engraçados, não são histórias engraçadas, tipo, nada ali deveria te fazer rir, mas de alguma maneira, você ri, às vezes de nervoso da situação, às vezes de um personagem que acaba, sei lá, agindo de maneira inesperada, então eu acho que no roteiro, você consegue ver mais, a direção, é, diferentemente de Aquarius, que eu achei que o Kleber, ele estava mais virtuoso em Aquarius, do que por exemplo em São Paulo ao redor, aqui, a câmera é muito mais parada, assim, eles não, eles não passeiam tanto, assim, eles deixam mais, deixam uma coisa mais, mais, contemplativa, muita, muita câmera parada, muito, muito traveling, eles, eles não usam tanta grua, assim, como eles usaram em Aquarius, então eu acho que talvez isso tenha sido, um toque do Juliano, que é, que é uma pessoa muito mais introspectiva, do que o próprio Kleber, nesse sentido, mas no roteiro, você sente bastante, eles conversando entre eles, você vê, eles entrevistam, como eles, eles tinham uma ideia de um filme, e esse filme, ele foi mudando, conforme o tempo foi passando, e as coisas foram acontecendo, e o Brasil foi virando no Brasil, que ele é hoje, e o mundo, foi virando no mundo, o qual ele é hoje, então eles, eles se conversam muito, nesse sentido, então a gente vê, que o roteiro, ele tem esse cuidado, de tratar de assuntos, atuais, mas que tinha, a gente sabia, a gente via traços, de onde a gente ia chegar hoje, e o roteiro, escrito, durante 10 anos, você consegue, entender, esses traços, esses detalhes, de um período, que foi mudando, e chegando, onde chegou hoje. Depois dessa propaganda toda, acho que resta, não só os ouvintes, como a gente também, Leandro, eu também, a gente correr para ver, eu estou muito ansioso, ainda não consegui, foi tempo mesmo, mas, fica a indicação, o Bacurau está nos cinemas, e aí falando sobre outro filme, que também está indo, em alguns cinemas, ele acabou estreando, num circuito, muito mais fechado, num circuito, mais alternativo, foi um filme, que eu vi na Mostra de São Paulo, no passado, e agora, encontrou espaço, encontrou uma janela, para ser distribuído, que é o Rafiki, que é um filme queniano, e assim, o que me agradou mais, nesse filme, e o que eu acho, que é a maior força dele, é a própria existência dele, como filme, ele acabou ganhando notoriedade, quando foi selecionado, para o festival de Cannes, de 2018, e aí assim que, o holofote foi para ele, por ter sido selecionado, ele foi banido no Quênia, por conta da temática, porque até hoje, qualquer tipo de relação, entre pessoas do mesmo sexo, são penalizadas, pelas leis quenianas, e a própria, a homossexualidade, é ilegal, no país, então de pronto, ele foi banido, rolou uma campanha, muito forte, muita pressão, inclusive, da imprensa internacional, a própria, a própria, a própria coradaria, do festival de Cannes, enfim, e aí acabou, que o filme foi liberado, de uma forma, meio reduzida, e aí quando chegou a época, de ser indicado, possivelmente ao Oscar, até por ter tido essa visibilidade, o Quênia, curiosamente, assim como outros países, foi lá e indicou um outro filme, que acabou não tendo muitas chances, e eu acho que isso reflete muito, sobre como de um lado, a gente tem um cinema, que fala, de identidade, é um cinema muito de cores, é um cinema muito vivo, o cinema mostrado ali, na direção, da Enuru Carril, e do outro lado, a gente tem todo esse aspecto político, social, esse tipo de pensamento, esse tipo de legislação, que a despeito de, supostamente, vamos manter os valores tradicionais, acaba impedindo, mesmo a própria evolução natural, da sociedade, eu acho que é um filme, assim, é extremamente forte, por conta disso, eu acho que ele tem, é isso, carregado nele, até porque ele trata um pouquinho, de política em si, na própria narrativa, assim, como eu falei, ele foi lançado, de forma mais restrita, ainda está em alguns cinemas, em cartaz, então, se estiver na sua cidade, perto de você, eu acho que super vale mesmo ver, eu acho que é um filme, importante, eu acho que é nosso papel, dar também, audiência, para filmes importantes, como Rafiki, sim, e acho que só o fato, desse filme existir, já é um ato político também, sim, com certeza, sim, só o fato dele existir, ter sido lançado, está sendo exibido, sabe, apesar de todos os pesares, apesar de tudo isso, eu acho que isso mostra, que o cinema ainda é, sim, uma força cultural, muito grande, um ato de existência, com certeza, e aí, já encerrando aqui, o nosso bloco de, filmes que estão em cartaz, a gente falou sobre Bacurau, e sobre Rafiki, já partindo aqui, para a parte final, do nosso programa, a gente traz aqui, algumas indicações, algum livro, alguma música, ou até algum filme, que a gente viu, e queira comentar, indicar aqui, para os nossos ouvintes, eu queria pedir, para o Leandro, começar, falando aqui, o que ele tem para indicar, esse mês aqui, de setembro, eu comecei, quando a gente estava conversando, antes de gravar, falei que tinha, não tinha preparado nada, tudo, aí vocês me lembraram, de uma indicação, que eu fiz para vocês, acho que no mês passado, que acho que vale, repetir aqui também, que é a indicação, de um livro, um livro chamado, Lynch on Lynch, editado pelo Chris Rodley, é um livro que, é um livro de entrevista, basicamente, que o Chris Rodley, faz com o David Lynch, meio que abordando, a carreira inteira, assim, do Lynch, até o Cidade dos Sonhos, acho que tem uma, tem uma versão, revisitada, uma edição revisitada, do livro, que ele, que ele aborda, o Cidade, chega a abordar, o Cidade dos Sonhos, e é um livro, muito poderoso, assim, porque ele é, ele é transcrito, como uma entrevista mesmo, de perguntas e respostas, e o Lynch, ele se abre muito, assim, nesse livro, muito mais do que ele costuma fazer, com entrevistas comuns, com jornalistas, e tudo, porque o Lynch, ele é muito, marcado, por ser um diretor, que evita ao máximo, falar dos filmes, e falar da, sobretudo, do que, do pensamento dele, em cima dos filmes, ele é um defensor, da, da ideia de que o filme fala por si só, e de que o filme é uma obra aberta, e de que cada um tem a sua interpretação, em cima daquilo, assim, mas acho que ele se mantém fiel, essa ideia dele, ele realmente não, não revela, muito, do, do, do que ele estava buscando, com determinado filme, com determinado, com determinada situação, mas ele, conta muito, da vida dele, assim, e a gente percebe, perfeitamente, como as coisas, que aconteceram com ele, vão, motivando, ele a construir, determinadas narrativas, assim, não que, a bizarrice, dos filmes dele, se reflita na vida dele, até porque, ele é um cara, que teve uma vida, muito simples, assim, foi criado, numa família simples, teve uma adolescência, relativamente tranquila, e tudo, tudo que a gente, não espera, quando, quando pensa na vida, de um diretor como o Lynch, assim, então, é um livro que subverte, muito as nossas expectativas, e, enfim, para quem é fã do diretor, e, e, e fã dos filmes, e das obras dele, eu acho que vale muito a pena, localizar, eu acho que ele não, eu não sei se ele tem, uma versão em português, eu li, é, numa versão em inglês mesmo, acabei comprando num sebo, aí eu dei uma rápida pesquisada aqui, parece que está, tem, vendendo em algumas lojas, é, está meio carinho, assim, mas eu acho que se procurar em sebo, sabe, no estante virtual, algumas coisas assim, talvez encontre com preço mais acessível, e, vale super a pena, assim, tem umas passagens sobre Twin Peaks, assim, umas previsões que ele faz, tipo, sobre uma possível, terceira temporada, que assim, é impagável, sobretudo quando a gente, né, está aqui em 2019, sabendo que ele produziu, a terceira temporada de Twin Peaks, assim, como ele já estava, de alguma maneira, confabulando na cabeça dele, diversas possibilidades, assim, um baita livro, super vale a pena. Então aqui a indicação, né, eu, inclusive, desde que o Leandro comentou com a gente, eu já estou com ele separadinho aqui, para ler também, né, só pondo a leitura em dia, mas já está aqui no meu radar, e eu queria fazer três indicações, então eu vou ser bem rápido, vou tentar ser bem sucinto, acho que a principal indicação que eu tenho, é uma série do Amazon Prime Video, que é The Boys, não sei se vocês já ouviram falar, se está também no radar de vocês, mas é uma série que estreou recentemente, agora julho, comecinho de agosto, que é baseada nos quadrinhos do Garf Ennis, e do Derek Robertson, e foi produzida pelo Eric Krip, que é o cara que criou o Supernatural, que é uma série de sucesso até hoje, pelo Seth Rogen, e pelo Ivan Goldberg, que é um cara que está sempre ali com o Seth Rogen, nos filmes que ele faz, e acho que eu não poderia sintetizar melhor o que é The Boys, mas eu acho que é o cinema de super-herói exploitation, sabe, eu acho que não tem como não descrever dessa forma, é uma série, pô, eu me atraí, o que me atraiu nela foi justamente isso, só ouvir o nome, é uma série baseada em uma história de quadrinhos sobre super-heróis, acaba me deixando meio com o pé atrás, assim, ah, mais uma série de super-heróis, mais uma, a gente não aguenta mais, mas assim, quando fala um pouco mais sobre a série, quando você lê inclusive a sinopse, você começa a se sentir mais instigado, e aí tentando resumir a história, é nesse universo da série, os super-heróis, eles existem, e existe uma empresa que toma conta deles, chamada Voight, e essa empresa basicamente diz até onde vai acontecer um crime, para que o super-herói vai até lá, olha, aqui nesse local tem a possibilidade maior de acontecer um crime, faça uma patrulha lá, agora você tem uma entrevista no programa X, você tem que falar esses tópicos aqui, e é uma empresa, como qualquer outra, capital aberto, que busca o lucro, então daí a gente já imagina o tipo de expediente que essa empresa emprega, e aí do outro lado, a gente tem os The Boys, que dão nome à série, que são pessoas que de alguma forma foram impactadas por esses super-heróis, pela vinda e pela existência deles, e que buscam uma certa vendeta pessoal, e aí a gente acompanha especialmente o Hewie, que é o protagonista, interpretado pelo Jack Quaid, filho do James Quaid com a Meg Ryan, que perdeu a namorada, justamente para um super-herói, eles estavam, isso aí acontece no primeiro episódio, bem no comecinho, então não é bem um spoiler, eles estão andando ali na rua, e um super-herói conhecido como A-Train, que é um velocista, como se fosse um flash, passa a correr em alta velocidade, e aí vem a primeira, o primeiro grande choque da série, e ele simplesmente explode, a menina em mil pedaços, sangue para todo lado. Então, a partir disso, pois é, pois é, você começa, naquele climinha de série de super-herói, tudo muito super-homem, tudo muito, e aí parte para essa loucura, tem muito sangue, é uma série bem feroz, eu diria, eu ainda não terminei, está faltando ainda dois episódios para mim, mas assim, estou adorando, deliciosa, claro, são oito episódios só, bem curtinha, episódios de 55 minutos, uma hora mais ou menos, acho que uma hora é o máximo, super vale a pena, se indico, acho que se você tem um background grande, de quadrinhos, eu acho que, a narrativa em si, ela não chega, a te chocar tanto, acho que para o público médio, ela funciona um pouco mais, mas ainda assim, eu acho que é uma baita série, acho que a Amazon Prime Video, está vindo com bastante força, nesse mercado de streaming, e fica aqui a minha indicação, do The Boys, e aí vou falar outras duas indicações, bem rapidinho, são dois podcasts, na verdade, um se chama Change Mavie, que é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, é um podcast em francês, ele é um podcast solo, ele foi criado, e é apresentado pela Cloutilde de Solier, como ela mesma se apresenta, é uma parisiense trintona, e basicamente, como o próprio título sugere, ela fala sobre coisas do dia a dia, fala sobre como ela está se sentindo, enfim, dá dicas também, assim, é bem legal, ela tem uns insights muito interessantes, e eu acho que o fato de ser uma pessoa só falando, ajuda bastante na identificação com ela, ela é bem comunicativa, eu acho que para quem já está no nível que consegue entender, compreender bastante francês, acho que super vale, e o outro podcast que eu vou indicar é um podcast em inglês, chamado 13 Minutes to the Moon, que é basicamente contando como que aconteceu o Apolo 11, aproveitando o aniversário da chegada do Homem à Lua, é um podcast com poucos episódios, ele já se encerrou, são 12 episódios só, contando justamente como que foi esse processo, entrevistando as pessoas que estavam lá, quem estava por trás, inclusive é um podcast grande, com a trilha sonora produzida pelo Hans Zimmer, que é um baita de um compositor, são episódios bem jornalísticos mesmo, mas acho que fica a indicação, só repetindo, a série The Boys, está na Amazon Prime Video, os podcasts Change My Vie, e 13 Minutes to the Moon, e você Fernando, quais são suas indicações hoje para a gente? Eu ia indicar uma série, aquela The Handmaid's Tale, só que eu percebi que não vale a pena, porque a série tem três episódios bons, que é o primeiro e os dois últimos, é só uma porcaria, então você está desindicando o Handmaid's Tale, é isso? Estou desindicando, eu estou desindicando, cara, eu ainda quero falar mais, ou não, eu não quero falar mais essa série, na verdade, cara, eu não, cara, como ela fica ruim, como ela fica ruim na metade, assim, tipo, caraca, eles erram demais, erram demais, viram um torture porn, misógino, é a terceira temporada, né, você está falando, é a terceira, a primeira é muito boa, a segunda cai, a terceira sim, ela recupera, recupera mais ou menos no finalzinho, mas não vale a pena, eu lembro que a pessoa já falou bem mal, na segunda temporada, né, que estava desvirtuando um pouco, né, não, a terceira temporada vira um bagulho sádico bizarro, assim, não quero nem lembrar disso daí, mas eu queria indicar uma coisa que é muito melhor que isso, que é o disco novo do Dead Fish, saiu em maio mais ou menos, então já faz um tempinho, mas está fresquinho, cara, o, cara, hardcore de qualidade, cara, é um, e assim, eles estão muito, eles falaram, tipo, que está havendo muita gente que fica nessa coisa do, tentar ser isento para não perder público, para manter o público e tal, e fazer aquela, aquela coisinha capital inicial da vida, e os caras não, mano, os caras metem o pé, e vamos falar de golpe, vamos falar de Bolsonaro mesmo, vamos dar nomes aos bois, e só para você ter uma ideia, a primeira música, ela tem, que é Inevitável Mudança, ela tem o ponto que ela fala assim, a letra, do ponto cego da história, brotam vozes de resistência e de luta, quando o oprimido finalmente se expressa, o resto cala e escuta, tirando aqueles que nunca querem ouvir, fecham os olhos e sonham, com aquilo que nunca mais será, é muito louco, velho, e assim, não, e os caras, é só porradeira, é só porradeira, tem uma música chamada SUV, que, que, uma, uma referência aos carros, populares e tudo, aos carros SUVs, e a música é maravilhosa, e assim, e é um álbum, quando a gente pensa em álbum conceitual, a gente já remete muito ao, ao prog rock, e aqui não, apesar de ser um, um hardcore pesado, musiquinhas de três minutos, o álbum tem trinta minutos, mais ou menos, ou trinta e poucos minutos, e aí ele vai contando, tipo, o pouquinho do que foi o surgimento desses, desses grupos conservadores, a chegada do, do golpe, do impeachment, a eleição do Bolsonaro, e até um pouquinho depois, como que, como que, as políticas liberais, de Paulo Guedes e tudo, e tudo isso contado assim, de maneira muito, muito direta, assim, sem, sem muito rodeio, é um, cara, é um descasso, cara, é maravilhoso, é Dead Fish voltando com, não que Dead Fish tenha ficado ruim, mas, eles deram uma, depois que eles foram, eles foram descobertos lá na MTV, que eles foram para uma produtora, maior e tudo, eles deram uma tosada, e aqui eles voltaram, mesmo sendo um álbum, que tem uma produção, ele é muito visceral, é meio que aquele papo de Dead Fish raiz, tá ligado, é bom pra caramba, cara, não tem muito o que falar não, o bagulho é parar e ir pra ouvir, e rapidinho, 35 minutos, você ouve a parada e explode a cabeça, bate umas cabeças, quebra umas mesas, Dead Fish é um monumento, né, pô, uma banda desde a década de 90, se manter até hoje, com essa relevância, assim, eu tava recente, eu tava passando na rua, assim, tava passando ali na Lapa, eu moro no Rio, né, então eu tava passando ali, voltando pra casa, assim, e é justamente no dia do show do Dead Fish, assim, isso deve fazer algumas semanas atrás, é, tava fazendo um show ali no Circo Voador, e eu tava cheiaço, assim, na frente, e um galerão, assim, tipo, sempre é muito cheio, o Dead Fish. Não, os caras tem uma base, tem uma base de fã muito sólida, tá ligado? Não, você chegou a ouvir, Leandro, esse álbum? Cara, ouve, bicho, ouve que é porrada, assim, é bom pra caramba, e assim, super bem produzido, cara, é uma produção, assim, e tem até um documentáriozinho, um mini documentário falando sobre um pouquinho da produção, e mostra o trampo dos caras de produzir o negócio, como que eles chegaram na composição das letras, que eles não queriam, que ninguém, tipo, que desse, que desse, é, margem pra alguém entender errado, os caras queriam fazer o bagulho o mais direto possível, e aí deu esse álbum, que pra mim já é o álbum do ano, tá ligado? Pô, pesado, o álbum do ano é pesado, então, fica aqui a recomendação, você tem livro, você tem série pra ver, tem série pra não ver, podcast, tem álbum, então, o que mais, o que mais tem aqui é a opção, não deixe de conferir também em Bacurau, Rafiki nos cinemas, e a gente fica aqui acompanhando, né, porque as listas, ainda vão sendo montadas, ainda tem, é, países indicando seus filmes, e vamos ver se, de repente, a Vida Invisível consegue força pra chegar, né, a gente vai ficar sempre torcendo, e a gente encerra, assim, mais um fora de quadro, e se você tiver alguma sugestão pra gente, alguma dica, algum tema que você ache legal a gente debater aqui, que é um programa mais dinâmico, mais curtinho também, comparado com o plano sequência mensal, você pode procurar a gente nas redes sociais, nosso Instagram, no Twitter, no Facebook, pode mandar também o e-mail, tudo isso vai estar aqui na descrição do post, então é isso gente, um abração, e até o mês que vem, valeu demais Fernando, valeu Leandro, valeu, valeu, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá, beijo. Aplausos